olá bem vindo ao canal no vídeo de hoje nós vamos fazer mais um tutorial do freecad onde nós vamos desenhar aqui um perfil para poder mostrar algumas aplicações que nós não vimos ainda nos outros vídeos e também outras que nós já vimos né então mostrar algumas condições que ele tem de diferente em relação aos modeladores de sólido então vou começar aqui com esse perfil ele tem 40 por 30 esse pedaço aqui vale 10 essa altura que também vale 10 e a profundidade dele a extrusão vai ser uma extrusão também de 30 milímetros bom então vamos começar aqui criando um novo arquivo parte design com um sketch no plano xy vou fazer o desenho aqui com uma polilinha vou desenhar um perfil aqui próximo do que eu quero depois colocar as cotas então aqui nós temos nessa dimensão dimensão 40 milímetros nessa dimensão nós temos 10 milímetros dimensões verticais nós temos aqui 10 12 milímetros essa altura uma altura de 30 milímetros vou posicionar essa peça aqui na origem opa não vou fazer uma fixação aqui sair do comando vou fazer uma fixação desse ponto aqui na origem pode ver que o esboço já está montado definido por isso que ele já até trocou de cor ficou todo verde e então sinal que a gente consegue fazer a extrusão sem problemas da peça não tá solta né então fecha aqui uma extrusão quando de extrusão vou colocar aqui numa forma onde eu consiga ver então ele vai ter 30 milímetros na extrusão então tá feito aí o primeiro esboço agora eu vou trazer aqui eu vou modificar a forma de mexer com a peça na tela usando o scroll né então vou fazer aquele furo né criando um esquete nessa face então ali só para a gente poder ver a dimensão vai ter 15 em relação a essa linha 10 em relação a essa linha vai ser um furo de 10 então só observando a condição a condição que ele tá aqui pego lá círculo vou desenhar um círculo aqui ele tem dimensão usando aqui 10 milímetros a posição dele em relação a este elemento vai ser de 15 então uma dimensão vertical 15 milímetros uma dimensão horizontal de 10 milímetros então também já tá definido vou sair aqui do comando de cota já tá definida a posição aí consigo fazer o corte extrudado então do corte extrudado saio do esquete vem aqui criar um vazio esse vazio vai ser feito através de todos então vai ser um furo passante só observando como é que ficou aqui então nosso furo tá feito e a gente pode continuar aqui a parte do modelo então eu tenho esse rasgo aqui que é um rasgo de 14 por 10 e a distância aqui é uma distância de 8 milímetros então vou pegar essa face criar um esquete nessa face vou pegar aqui para facilitar um retângulo desenho esse retângulo desenho esse retângulo aqui com uma dimensão aqui de 14 então a abertura aqui vai ser feita de 14 a distância deste ponto até aqui 8 milímetros e este lado percebe que ele pode ser mexido aqui porque a gente não limitou ainda o comprimento né então vou pegar aqui dimensão horizontal de 10 milímetros então já tá definido só vou arrumar aqui as cotas para poder ficar melhor de visualizar fecho o nosso esboço então vou poder fazer o furo aqui em cima desse último esquete criar o vazio então esse vazio vai ser feito através de todos também então aqui tá feito o recorte em cima do que nós tínhamos colocado e preciso fazer agora um recorte nesta face aqui que seria este outro recorte aqui que tá aqui ó 10 e 10 e como eu tenho largura que 30 então quer dizer que ele vai ser um recorte de 10 para uma altura de 5 milímetros ficou faltando essa cota aí então criando um esquete nessa face deixa eu posicionar aqui deixando vou fazer a mesma coisa né vou criar um retângulo esse retângulo aqui ele vai ter 10 milímetros no seu comprimento na sua altura aqui ele vai ter 5 milímetros preciso posicioná-lo vou dar um esc aqui para poder posicionar melhor essas cotas então vou trazer este elemento em relação a este ponto ele vai ter 30 milímetros ele vai ser coincidente ali com a linha lateral e aqui em relação a parte vertical ele também vai ter 10 milímetros para posicionar saindo do comando de cota vou melhorar aqui as posições dessas cotas então tá feito aí a posição de todas elas vou fechar o esboço e vou criar um vazio novamente que ele chama de vazio através de todos então aqui está feito o perfil em cima do que foi proposto só vou aqui melhorar uma coisa que eu até tinha esquecido de colocar no desenho quando eu propus fazê-lo a parte de criar um filete aqui então vou pegar aqui um filete 2 3d então vou selecionar aqui não é isso que eu quero primeiro eu quero um filete nessa linha posso modificar aqui buscando um melhor ângulo e vou fazer um outro filete aqui e nesta linha nesta linha seria escolher as duas ali escolher a primeira e posso escolher aqui a segunda para poder fazer este filete então para eu poder executar essa operação tenho que escolher primeiro as duas linhas e pedir para o software completar a operação de filetar então o comando filete 3d facilita bastante quando a gente vai trabalhar já com o modelo pronto então aqui o filete é de um milímetro de raio completei aqui e já tenho o meu modelo pronto em cima do que foi proposto nesse tutorial para quem está acompanhando aí agora nós temos um grupo no telegram que eu vou deixar o link de acesso para vocês poderem acessar esse grupo e receber aí os links dos vídeos e também os arquivos que nós vamos propor enviar para quem tem interesse como por exemplo alguns livros alguns tutoriais e outras coisas mais para poder ajudar todo mundo aí espero que vocês tenham gostado aí se vocês não estão inscritos no canal não esqueça de fazer inscrição e habilitar as notificações até o próximo vídeo e aí e aí